Eu acho que um dos temas principais da peça é o que torna a peça absolutamente contemporânea e que provavelmente vai garantir a permanência da peça por muito tempo. A pergunta fundamental que eu acho que o Albi faz é de quanta fantasia e de quanta loucura a gente precisa para sobreviver, como casal e, no fundo, como indivíduo também. Eu acho que essa pergunta a gente vai ter sempre que se fazer. E ele faz isso de uma maneira brilhante, principalmente porque ele não se propõe a resolver essa questão. Ele devolve um pouco essa pergunta, ele devolve para a plateia a resposta. Eu acho que é isso que faz as pessoas se mobilizarem tanto com a peça e, ao mesmo tempo, saírem daqui, em geral, saírem do teatro pensando tanto. Legenda Adriana Zanotto